No momento 3 e 51 da manhã, da madrugada, eu confesso pra vocês que tô cansado mentalmente, fisicamente, radigado, tô exausto, mas não tô com sono e eu nem sei se eu vou conseguir dormir ou se eu vou virar noite. E eu não começo o vídeo assim pra poder trazer uma sensação de coitadismo e coisa do tipo. Não é esse o intuito. É pra poder falar, deixar claro, mostrar. Não pra vocês que são torcedores assim como eu, vocês que acompanham a gente, estão sempre nos impulsionando pra frente, nos incentivando a seguir o nosso trabalho. A gente tá nessa trajetória há muito tempo e já vivemos muita coisa, muita coisa mesmo. Mas pra quem hoje está à frente do Esporte Clube Bahia, a mensagem central desse vídeo, desabafo, é pra pessoa que está à frente do Esporte Clube Bahia e que tá a duras penas tentando entender de maneira profunda, por mais que veja, sentir algo diferente, como é ser Bahia. Não torcer pro Bahia, mas ser Bahia. Viver o Bahia. O recado é principalmente pra quem caiu de paraquedas, assumiu a responsabilidade gigantesca e na prática aparentemente não tem dimensão dessa enorme responsabilidade. Se tivesse a dimensão, não maltrataria tanto o torcedor. Não maltrataria tanto o torcedor. Viver isso, cara, é um privilégio, é uma dádiva. A maior felicidade da minha vida, falo hoje com meus 27 anos, é saber que quando eu tinha três, meu irmão me levou pra Fontenova e impediu qualquer outro tipo de possibilidade de manifestação de amor na minha vida, no âmbito do futebol, se não fosse com o Esporte Clube Bahia. Eu amo essa gremiação, eu venero esse escudo, eu amo vestir essa camisa, faço isso todo santo dia, em todos os vídeos aqui do canal. Eu vivo intensamente o Esporte Clube Bahia. E você, torcedor tricolor, também. Mas eu reitero, aparentemente, quem caiu de paraquedas aí, não tem dimensão disso. Porque se tivesse dimensão, seria responsável o suficiente pra poder montar um elenco competitivo, qualificado, minimamente forte, para suportar o Campeonato Brasileiro da Série A. E eu não falo isso apenas por esse resultado e, sobretudo, por essa postura completamente apática vista na partida contra a equipe do Cuiabá. Mas pela construção que foi feita ao longo da temporada, pelo planejamento que foi feito no início da temporada, pela mudança de rota que foi feita no meio da temporada. E, sobretudo, afinal de contas, tudo gindo em torno disso, acerca da falta de responsabilidade de quem hoje está à frente do Esporte Clube Bahia. Cadu Santoro é a principal figura do futebol, foi o principal responsável por contratar, ou pelo menos é isso que eles nos passam, através dos pronunciamentos, através dos cargos, através de tudo que foi exposto, direcionado pelo seu tricolor. Então é a ele que as críticas principais são direcionadas. Foi ele que subestimou o futebol brasileiro. Foi ele que acreditou que as coisas iam ser feitas tranquilamente, sem ter necessidade de um encaixe, de características, sem ter necessidade de levar em consideração outros fatores para além dos técnicos e táticos que envolvem o campo, o desenvolvimento do jogo. A gente montou, e aí eu cito quem hoje é responsável por isso, falo em nome do Esporte Clube Bahia, de maneira geral, um elenco frouxo. Ele tem seus lampejos, tem seus momentos positivos, a gente viu um bom jogo contra o Grêmio, apesar da derrota, mas que de maneira geral sucumbe nos momentos mais importantes, decisivos, nos momentos em que mais se exige deste plantel. Óbvio que alguns se salvam, óbvio que muitos podem ainda desenvolver melhor o seu jogo, óbvio que as apostas que foram feitas desse ano não renderam, podem ainda se encontrar. É do futebol, existe um trabalho por trás que é feito, e eu acredito que o trabalho que é feito por parte do City Football Group não precisa provar mais nada para ninguém, afinal de contas, eles têm as suas conquistas, eles têm os seus métodos, a sua filosofia, e isso é seguido a risco, e não à toa gera resultado hora ou outra. Não é se vai dar certo, é quando vai dar certo. Eu creio nisso, e eu não perco a minha convicção nesse sentido, nesse aspecto. Mas houve muita negligência. Houve muita negligência e falta de responsabilidade para entender como é que as coisas funcionam por aqui, para entender que não tem como fazer uma revolução em alguns meses, para entender que o futebol brasileiro vai além do campo, para entender que muitas coisas são vencidas, conquistadas, superadas nos bastidores. E no final das contas, a sensação que fica é essa. Quatro da manhã, estou morto de cansado, exausto fisicamente, mentalmente destruído. Esse clube adoece o cidadão. E eu estou sem sono, cara. Poderia ficar aqui gravando, conversando com vocês por horas. Estou sem sono. Porque hoje, enquanto torcedor do Esporte Clube Bahia, eu posso dizer que estou extremamente constrangido com o que aconteceu. Assim como acontece em toda a nossa trajetória, nossa história, nossa caminhada, e aí eu falo enquanto torcedor do Esporte Clube Bahia, eu não tenho como chegar aqui e jogar a toalha e achar que está tudo perdido. Mas este tipo de derrota, como se desenvolveu, como se desenrolou, como aconteceu, é a cara da derrota do rebaixamento, da queda, aquela derrota em que você percebe que as forças ruíram e que os caras ficaram completamente entregues. Com o mental completamente abalado. Gilberto querendo levar os jogadores no final da partida para poder falar com a torcida e dar a cara a tapa, aparentemente, foi essa a minha impressão. E Canu sendo o contrário. E alguns jogadores ficando com medo, sem querer ir lá. Os que foram lá sem saber o que fazer. Biel saindo no decorrer do jogo, chorando em prantos, batendo de frente com a decisão do treinador, questionando o treinador. Mentalmente destruído. Eu quero ser muito otimista, acreditar e resgatar aquele espírito do Esporte Clube Bahia que a gente, dependendo da geração, se acostumou a ver nos momentos áureos, mas também nos momentos de dificuldade, mas que nesse momento de dificuldade pelo menos existia ali ímpeto, vontade, raça, determinação para poder mudar essa trajetória. Bom, a sensação que dá no momento é de impotência, de não saber exatamente o que fazer, não saber exatamente para onde direcionar. E de cansaço acima de qualquer coisa. eu não sou mais torcedor que ninguém e a galera, de maneira geral, que produz conteúdo aí para a internet do Bahia também não. Mas, velho, eu vivo isso desde guri. Eu vivo isso botando a cara a tapa, falando, opinando, muitas vezes esbravejando, criticando, apontando o dedo, mas outras diversas vezes sentindo o baque, ficando triste, decepcionado, frustrado. Desde 2015. oito anos nessa caminhada, nessa trajetória, moldei minha formação acadêmica, tem muita gente que não sabe disso, fiz um semestre de direito e mudei para a área de comunicação, me formei na área de comunicação com muito orgulho na Universidade do Estado da Bahia, tudo foi feito para poder viver esse meu sonho e viver o Esporte Clube Bahia em sua essência. Abdicando de muita coisa, às vezes perdendo mais do que ganhando e em diversos aspectos, não falo só do campo, falo da vida, mas disposto a viver isso por acreditar que os dias de glória chegarão. Mas o que é entregue do torcedor é isso, essa decepção, essa frustração. eu confesso para vocês que estou constrangido, envergonhado com tudo que aconteceu, mas sobretudo por como aconteceu e sem rumo. Eu não consegui nem ficar puto, chateado, revoltado, xingando todo mundo e tudo mais como já aconteceu em outras oportunidades. Eu não consegui. A sensação que eu tenho é que sugar minhas energias. eu não sei o que vai ser daqui para frente. Já suportei muita coisa e suportaria mais diversas. Mas eu não queria que acontecesse o que ficou muito claro nesse jogo que pode vir a acontecer. Mas uma queda seria um baque muito forte para uma nação tão grande e tão apaixonada e fiel. muito forte. O torcedor que tem 17 jogos seguidos colocando no mínimo 30 mil na Fonte Nova. O torcedor que numa quinta-feira um jogo pouco atrativo digamos assim conseguiu colocar 33 mil na Fonte Nova. Torcedor que mesmo longe se entrega, se desgasta, que acompanha a gente, a galera que é membro aqui do canal, que continua pagando sócio meio distante sacrificando para o time tentando manter ali a energia a fagulha de esperança a proximidade a ligação com a gremiação que aprendeu a amar com um clube que desenvolveu uma paixão desenvolveu um amor você não merece cara eu não mereço a gente não merece definitivamente a gente não merece isso providências tem que ser tomadas urgentemente Rogério errou muito nessa partida contra a equipe do Cuiabá antes, durante depois eu não sei não sei o que aconteceu efetivamente no vestiário mas certamente aconteceu muita coisa porque houve muita demora nesse momento que seria bom a gente ver os vídeos de bastidores mas não tem coragem de divulgar de mostrar de revelar algumas coisas eles não têm enfim muitos erros de Rogério muita gente rendendo abaixo Iago Felipe Vitor Hugo até o próprio Cauli senti que Cauli estava com medo de se machucar de dar um pique a mais de acabar tendo um estirão na coxa a sensação que eu tinha é essa rendeu abaixo e diversos dos jogadores renderam abaixo Gilberto e Acevedo são caras que eu acho que a gente pode citar como exceções mas enfim também tem seus equívocos mas principalmente porque se doaram não necessariamente pelo que entregaram tecnicamente mas porque se doaram mas é difícil salvar alguém nesse jogo no jogo contra o Fluminense que a gente ganhou mas foi péssimo no jogo contra o Cruzeiro que a gente tomou 3 e foi péssimo a gente está agora pagando infelizmente pelo que foi feito lá no começo pelo planejamento ou pela falta de planejamento de ter uma equipe completamente reformulada e não contar pontos determinantes para poder fazer com que as ligações acontecessem e o processo de entrosamento de elevação técnica e qualitativa viesse aos poucos muitos erros muitos equívocos mas sobretudo muita negligência e muita irresponsabilidade muita irresponsabilidade Cadu Santoro bom para o torcedor não sei nem o que dizer nesse momento eu não tenho aqui análise para fazer de copo meio cheio eu não tenho aqui como passar um discurso otimista porque eu realmente estou bem abalado chateado decepcionado triste frustrado mas para os atletas tem que recolher os cascos de qualquer jeito cara e dar uma resposta o quanto antes porque esse torcedor não merece isso definitivamente não merece isso cansa cansa demais por conta por conta de algo por conta de algo momentâneo por conta da falta de responsabilidade de alguns por como trato de maneira indevida essa instituição essa agrameação não deixe mantenha a fagulha da esperança mesmo quando você estiver perdido é isso que nos mantém vive é isso gente vamos ver o que rola domingo aí mesmo abalado decepcionado triste frustrado vamos fazer as nossas preces e torcer para o que pior não aconteça mas hoje eu sinto muito não tenho como passar nenhum discurso otimista obrigado